Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal Mundo do Crochê. Se você tem vontade de aprender a fazer ameigurumis passo a passo, de forma prática e didática, eu vou deixar aqui nos comentários o link do curso muito bom, que eu tenho certeza que você vai gostar de estar aprendendo do zero, mesmo você sendo iniciante e quer avançar no seu conhecimento, acesse o link aqui no primeiro comentário.